Existe uma bênção quando você perdoa, ó, experiência própria, hein? O perdão atrai o favor de Deus, presta atenção no que eu vou te mostrar aqui agora. Assim, ó, de verdade, bota um fone, vai pro cantinho, sempre falo esse aí pra você, vai pro cantinho e seja edificado com esse testemunho aqui que vai, assim, irmão, é muito forte, tá bom? É um trecho do podcast da VidaCast, testemunho do pastor Paulo Martins. Se liga no vídeo. Nós estávamos construindo um templo, uma igreja, uma congregação, que era pra ser uma congregação grande, e chegou lá um senhor com uma faixa amarrada na perna, se intitulando como missionário, e ele disse, pastor, eu tô desorientado, eu não tenho o que comer, não tenho onde morar, e nós armamos uma casinha pra ele, ali, dávamos comida pra ele. Quando começamos a fazer a obra, ele chegava lá e ajudava e tal, e, de repente, nós tivemos que dar uma parada na obra e ele botou a igreja na justiça, como se ele fosse funcionário, como se ele trabalhasse. Foi muito doído pra nós, muito doído. E, um dia, o oficial de justiça chegou lá, me chamou e disse, nós viemos... Imagina. Eu ia apenhorar a igreja, apenhorar os bancos, o som, porque a sala está em andamento e tal, tal, tal. E ele me deu o papel, olha, apenhorou tanto os bancos, caixa de som. Tudo. Isso, pra mim, era uma grande vergonha. Mas, assinei o papel ali, ele foi embora, e eu peguei o papel e fui lá no altar, e disse, senhor, eu não tenho igreja. A igreja é tua. E tu sabe da injustiça que esse homem está fazendo. Meu Deus. Eu coloco nas tuas mãos. E ali a causa andou um tempo, e a gente esperando o que iria acontecer, o que ele pediu, não tinha condições de pagar, e era injusto. E um dia eu recebi um telefonema da advogada dele, dizendo, pastor, o seu Pedro aqui, ele disse, se o senhor der a sua moto... Nessa época já tinha a moto. A única condiçãozinha que eu tinha para trabalhar na obra de Deus. Sim, era o único automóvel. Exatamente. Se o senhor der a sua moto, daí ele encerra isso aí. E eu disse, não pode dizer para ele que eu dou a minha moto. Foi marcado para segunda-feira fazer a entrega da moto perante a advogada, e a linha Osório, e eu fui lá. Eu fui lá e sentamos diante da advogada. A advogada leu tudo ali e tal, como é que ia ser feito. Daí, eu disse, doutora, antes de eu entregar a chave para o seu Pedro aqui, eu queria dizer umas palavras para ele. Ó. Muito bem. Eu me virei para ele e disse, irmão Pedro, tudo isso que está acontecendo, a injustiça que o senhor está fazendo, a vergonha que eu estou passando, as lágrimas que eu já chorei. Sabe, irmão Pedro, nada disso vai impedir de um dia nós morarmos juntos no céu. Aleluia, cara. E eu quero, antes de passar essa moto para o senhor, eu quero lhe dar um abraço. Quero lhe dizer que eu lhe amo, e eu estou liberando o meu perdão para o senhor. Salme de Deus, cara. Deu um abraço a ele. Disse, irmão Pedro, lhe amo em Cristo Jesus. E eu estou liberando para o senhor o meu perdão. E sabe, irmão Pedro, o senhor está tirando a única condiçãozinha que eu tinha de trabalhar na obra. Meu Deus. Amanhã, o senhor talvez vai me ver de a pé, visitando ovelha por ovelha. Mas eu vou fazer igual de a pé. Porque o meu Deus está vendo tudo isso. E eu quero lhe abençoar. Que o senhor seja muito feliz com essa moto. Tenho um abraço apertado nele. Assinei ali, peguei o capacete, que foi o que me restou. E saí chorando em direção à rodoviária para pegar o ônibus, para voltar. Dois dias depois, eu cheguei em casa. E tinha um carro dentro do meu pátio. Eu cheguei e perguntei para a minha filha. E esse carro? Uma senhora esteve aqui e disse que esse carro é seu. O meu nome dela é a Rita. Procurei ela. Era uma esposa de um médico da cidade. E eu fui na casa dela, para saber o que era aquilo ali. Ela disse, pastor, eu sou desviada. Eu estava sentado na sala da minha casa. E olhei o meu carro. E Deus disse assim, pega o teu carro. E dá para o meu filho, pastor Paulo, fazer a minha obra. E eu disse para Deus, ela contando. Como que o meu esposo vai encarar isso aí? Ele é maçom. E ele não vai aceitar eu dar o meu carro para um homem. Um pastor. Mas eu vou falar com ele. Quando ele chegou à meia-noite do plantão. Os dois sentaram e ela falou para ele. Olha, Deus falou comigo assim, assim. Ele sem pensar. Disse, pega o carro e leva o pastor Paulo. Glória a Deus. Deus que a gente serve. E ela levou e disse, o IPVA está pago. O tanque está cheio. A revisão está paga. Revisão. Só tem que trocar a correia de entrada. Eu já agendei em Novo Hamburgo. Já está pago. Só levar. Dou aqui o dinheiro de hospedagem para o senhor. Só leva lá. Obrigado, Jesus. Deus é bom. Meu Deus. Deus é bom. E a partir daquele carro ali, nunca mais eu andei de pé. Glória a Deus. O Senhor nos abençoou. Hoje, pela graça de Deus, nós temos um carro bom, 2023, que tadinho. Glória a Deus. E Deus nunca mais deixou faltar. Meu Deus. O valor do perdão. Que bênção. Então, a todos que estão assistindo essa live. Que lição. Eu aconselho você. Nunca retei esse perdão. Aleluia, pastor Paulo. Paulo Martins. Que bênção de testemunho, cara. Eu tive uma situação na minha vida que eu tive que perdoar, irmão. De verdade. De perdoar de verdade. Várias situações na minha vida. E eu sempre digo, né? Para alguns irmãos que tem um coração pesado para perdoar. Tem gente que quer insistir em ficar com a razão. Porque quer a razão. Sabe que tem que perdoar 70 vezes 7, tá? Sabe disso, mas não perdoa. Muita gente presa sem perdoar. Muita gente ali amarga, amargurado, porque não perdoa. Porque não libera. Mas, irmão, à medida que você libera. Deus libera sobre você. Entenda isso. Esse canal aqui é um grande testemunho. Deus liberou sobre a minha vida depois de um perdão sincero. Então, assim, irmão, quando você lê essa história aqui, você fica até... Você fala, cara, que sem vergonha esse cara que chegou lá, irmão. Que cara sem vergonha. Sabe, o que foi fazer com o pastor? Mas esse cara, esse sem vergonha que chegou, foi a prova que Deus deu. Foi o degrau que Deus deu. O pastor Paulo poder subir um nível. Entendeu? Então, aquela prova que vem na tua vida para você perdoar. Aquela pessoa que vem ali para te provar mesmo. É um degrau que Deus está te dando para você subir um nível. Presta atenção nisso. Não olhe como, ah, porque o diabo mandou isso. Porque o diabo manda o quê, meu? Tudo é permissão de Deus. Deus queria aprovar o pastor Paulo. Paulo Martins provou e aprovou. E glória a Deus por isso. Então, existe uma bênção. A bênção da graça de Deus quando você perdoa. Sabe, quando você não nega o perdão. Até para aquela pior pessoa que te fez o pior mal. Irmão, quando você faz isso, você se torna parecido com Cristo. Porque quando Cristo nos perdoou dos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele fez a mesma coisa. Ele perdoou pessoas que cuspiram nele. Ele perdoou pessoas que xingaram ele. Ele perdoou pessoas que humilharam ele. Ele perdoou a mim e a você, sem antes nós existirmos ainda. Ele nos perdoou. O pecado de uma humanidade. Então, irmão, Deus é justo. Libera perdão. Setenta vezes sete. Testemunho do pastor aqui, muito forte. E isso acontece. Quando você se torna parecido com Cristo. As bênçãos te alcançam. Olha, as bênçãos te alcançam. A prosperidade vem. E é aquela prosperidade que enriquece e não acrescenta dores. Tá? Ela vem de Deus. Sabendo aqui que prosperidade não é o fato de você ter muito dinheiro. Prosperidade são várias áreas da sua vida supridas por Deus. Desde o dinheiro, tua família, tua saúde, a tua mesa. Amém? Então, entenda isso. Entenda isso. Compreenda isso. E libera. Em nome de Jesus, libera o teu perdão. Pague não. A razão é minha. Libera o teu perdão. Faça a prova de Deus e você vai ver. Você vai entender o que eu tô falando aqui. Você vai compreender o que o pastor Paulo passou aqui. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Paulo. Testemunho muito edificante. Que isso aqui possa incentivar você, meu irmão, que tá me assistindo aqui. A ser mais parecido com Cristo. Como esse homem é. A transparecer Cristo. Como você viu aqui nesse testemunho. Exalar o cheiro de Cristo. Ou como eu tô edificado com esse testemunho. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo. Compartilha, gente. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.